Miraculous Ladybug vem se tornando uma das séries favoritas entre os fanáticos de animações. Atualmente a série está na sua quarta temporada com episódios incríveis e animações surpreendentes. Mas como em toda série de sucesso, Miraculous também passa por erros. Durante alguns episódios sempre acontece um erro ou outro. Desde a primeira temporada até agora, muitos erros vêm acontecendo durante os episódios. E às vezes são erros tão pequenos que nem conseguimos perceber. E com certeza você deve assistir algum episódio que eu irei citar e nem percebeu esse erro. Então no vídeo de hoje eu vim falar alguns erros que aconteceram em episódios de Miraculous Ladybug. E se vocês quiserem que eu faça mais vídeos desse tipo, comenta aí que eu trago. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então sem mais enrolação, eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Estáticos. Bom, eu não vou numerar os erros em ordem de temporada. Eu vou falar aleatoriamente. Erro de número 1. Ladybug foi o episódio de número 24 dessa quarta temporada. E nesse episódio aconteceu um erro tão pequeno que se a gente não prestar atenção, nós nem percebemos. Os olhos da Mayura ficaram brancos e logo em seguida voltaram a sua cor normal. Esse erro aconteceu quando a Mayura foi personificar a Scent Bug. Aquele Scent Monstro em forma de Ladybug. Erro de número 2. No episódio Antibug, quando a Chloe está perto das escadas conversando com a Sabrina que está invisível. Ela está com a máscara de Ladybug, como podemos ver. Mas quando muda de cena, a máscara some. Tornando esse um grande erro desse episódio. Erro de número 3. Em O Pitigami, o Cat Noir se apoia nele mesmo enquanto está com o cataclismo ativado. Uma coisa muito séria. E como sabemos, o portador não pode ter contato com o cataclismo. Ou seja, eu acredito que esse foi um grande erro desse episódio. Erro de número 4. Em Homem-Bolha, o segundo episódio da primeira temporada. Quando Marinette se destransforma, as fitas que ficam no cabelo da Ladybug permanecem. Mas logo depois o erro é corrigido e as fitas somem. Erro de número 5. Em Camaleoa, quando os alunos estão entrando na sala de aula, a mesa de Marinette estava vazia. Mas quando ela vai se sentar, do nada aparece um tablet em cima da mesa. Erro de número 6. Em Capitã Hard Rock, também aconteceu um pequeno erro. Como sabemos, a blusa do nosso guitarrista favorito é branca. Mas por um breve momento, o branco da blusa vai para preto. Erro de número 7. Em Mentira, o episódio 2 da quarta temporada. A camisa do Adrian está sem as suas famosas listras. Que por sinal, estão ali grudadas no armário. Alguém por favor me explica como isso aconteceu. Erro de número 8. Em Zombizu, quando a vilã chega, ela chuta a porta e a quebra. Mas se olharmos devagar, vemos que em outra cena, a porta está intacta. Sem nenhum arranhão. Ocasionando mais um erro para a lista de erros de Miraculous Ladybug. Erro de número 9. No episódio Ladybug, a camisa do pai de Marinette é azul. Mas do nada, fica branca. E de uma cena para outra, volta a ser azul. Esse foi um erro tão pequeno que eu nem percebi. Só percebi quando assisti novamente. Erro de número 10. No episódio Orificador, quando o Adrian tira os seus sapatos para fingir que havia sido pego pelo monstro. Ele se transforma em Cat no Lar. No meio da transformação, percebemos que ele está com os dois sapatos. Ou seja, ocasionando um erro nesse episódio. Já que ele havia tirado um de seus sapatos. E aí Miraculous, o que vocês acharam desses 10 erros? Vocês perceberam algum deles quando vocês assistiram? Comentem aí para me saber. Esse foi o meu primeiro vídeo de erros. Se vocês quiserem que eu traga mais. Já que existe vários erros nos episódios de Miraculous. E eu quero ver todo mundo comentando aí parte 2 cinco vezes. Aí eu trago a parte 2 de erros. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau Miraculous.